98, o som do sul E segue a busca do Rio Grande para os campeiros Manoli e Manolo Para o que? Pega da Marcia, bateu o alvo Não tenho vindo a descer 10 sete pinta terei Só um cria de sede com Toda a varela de lei Só tenho fruta no nome Mas fruta já vai ser Só tenho fruta no nome Mas fruta já vai ser Olha! Eu vou morrer de nós todos! Eu vou morrer de nós Vou dar pensamento brilhinho Quando é tão perdoa Vou lá! Vou lá! O Amélio! Vai! O Winter tem dois E o Amélio só tem Tem dois também, né? Vai rápido! O Amélio! O Amélio! O Amélio! Tive uma Vamos! Vamos!